Música Música Salve galerinha, Mr. Dias Música Que as dizimaram e que hoje Talvez por tudo isso que aconteceu Com elas, o sobrenatural É relatado neste lugar Vamos conhecer essa história Misteriosa Então vamos lá, Vlad é contigo Solta a vinheta A atual igreja de St. Mithian, localizada em Dublin, na Irlanda, teve a sua estrutura original levantada pelos vikings cerca do ano 1095. A estrutura atual data de 1685, porém ela foi reformada e em 1825 foi então a sua última reforma. Ela é considerada a igreja mais antiga do norte de Dublin. Esse local, assim como praticamente toda a Irlanda, é repleto de histórias sobrenaturais e também de muito misticismo. A Irlanda toda, na verdade, é um país com muitos lugares para serem explorados, principalmente para quem gosta, né, de assuntos misteriosos. Nós vamos fazer, pessoal, inclusive uma playlist nova aqui no canal. Nós já temos a Escócia assombrada e agora nós vamos fazer Irlanda assombrada, porque tem muito local, muito interessante mesmo, para que a gente possa fazer esses vídeos aqui para vocês. E se vocês também tiverem alguma sugestão, deixa aqui para a gente no comentário. O interior da igreja mudou muito pouco desde a época vitoriana. Muitas pessoas falam que é uma igreja muito simples, que deveria ter mais ornamentos, mas é aí para mim que está realmente a beleza dela. Ela não tem tantos adereços dentro dessa igreja, mas ela tem peças muito antigas e bastante bonitas mesmo de ver, contando um pouco a história das pessoas que já passaram por ali e que também estão enterradas, porque ao redor da igreja também há um cemitério. Não é somente as criptas que estão no subterrâneo que guardam, então, né, esses corpos, mas ao redor da igreja também. Dentro dessa igreja tem uma peça muito bonita, um órgão muito antigo, que possivelmente foi tocado por um compositor muito famoso, nascido no século XVII, chamado George Frederick Handel. Todo esse lugar é muito bonito, mas o que realmente fascina as pessoas é a misteriosa cripta de St. Mitchell, que tem cerca de 900 anos e está abaixo dessa capela, dessa igreja. Então, assim, pessoal, essas criptas, né, elas podem ser visitadas, é pago ali um valor X, que eu não sei dizer para vocês, só porque o que acontece? Nesse local estão sepultadas cerca de cinco famílias, ou seja, tem cinco espaços ali onde essas famílias pagavam uma alta quantia para que elas pudessem utilizar, então, como túmulo. E teve algumas famílias ali mais abastadas, principalmente do século XVII, XVIII e XIX, só que há também pessoas que estão ali há mais tempo, porque esse local, como eu falei para vocês, foi construído pelos vikings. E a cripta em si, ela tem cerca de 900 anos. Então, quando é visitado esse local, alguns pontos ali dentro, algumas dessas criptas não podem ser nem visualizadas. Elas ficam totalmente escurecidas, eu acredito que seja colocado até uma espécie de cortina. Então, a única parte, realmente, da cripta que vocês conseguem ter mais acesso para poder visualizar as múmias, né, que estão ali dentro, são daquelas múmias, então, que não têm identificação. E, provavelmente, são os cadáveres mais antigos ali de dentro. Uma dessas múmias, que a gente já vai chegar lá, os pesquisadores colocam, os arqueólogos, né, eles colocam a idade dela aproximadamente, né, de 800 anos. Então, essas é possível, sim, visitar e até mesmo tocar. Agora, as outras, né, que já são propriedade ali particular e que tem ainda algum descendente, algum descendente que toma conta, essas não podem ser visitadas. Para que as pessoas possam visitar essas criptas, tem algumas passagens que ficam por fora da igreja. É uma espécie de um porão, realmente, ali. Ele tem uma porta lateral que é colocado ali uma corrente, então, ali só é entrado depois que paga essa taxa e o guia, então, faz esse acompanhamento. Para chegar nessas criptas, é preciso descer uma estreita e escura escada de pedra. Então, a maioria das pessoas que estão enterradas ali, pelo menos essas que são identificadas, elas datam do século XVII, XVIII e XIX. Algumas das pessoas que foram sepultadas lá são bastante conhecidas, não só na Irlanda, tá, pessoal, mas também no mundo todo. É o caso dos irmãos John e Henry Cherys, mortos em 1798. Quando toda essa barbárie aconteceu e os irmãos foram mortos, eles eram bastante jovens. O Henry tinha apenas 45 anos e o John, que era o mais jovem, 32 anos de idade. Resumindo a história deles, tá, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes históricos, mas eles eram advogados republicanos e também revolucionários irlandeses. Eles tiveram uma sentença extremamente cruel. Inclusive, a cópia dessa sentença está lá na cripta, ao lado dos caixões dos dois irmãos. Por que que eles morreram, né? Enfim, depois de testemunhar eventos revolucionários em Paris, no ano de 1793, eles se juntaram a uma sociedade, a Sociedade de Irlandeses Unidos, e eles foram presos na véspera dos levantes em 1798. A acusação que caiu sobre eles foi alta traição. Por quê? Essa sociedade, ela começou com um propósito, né? Um propósito parlamentar. Só que depois, ele acabou se transformando, né? Na verdade, essa organização acabou se transformando em um grande comitê de revolucionários que buscava a independência da Irlanda e não queriam mais aceitar as ordens da monarquia, que nessa época, então, era o rei George III. Eles foram pegos, o rei George não gostou nada dessa história, obviamente, não queria perder o seu monopólio, e acabou, então, mandando eles para a prisão de Newgate, que era uma das prisões mais violentas, não só da Irlanda, mas também do mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, eles ficaram dois dias presos ali, porque o julgamento deles foi uma coisa muito rápida, na verdade, foi uma coisa meio que simbólica, porque eles queriam a condenação desses dois irmãos. Essa prisão de Newgate, pra vocês verem como o negócio ali era feio, ela foi demolida em 1904. A própria sociedade disse que aquilo ali era um presente pra humanidade, daquele tipo ali de construção ter sido, então, demolida, porque é uma forma de apagar as atrocidades, né, que foram feitas nesse local. Claro que apagar não dá, mas pelo menos fica um pouco mais camuflada, e as pessoas não gostavam de passar ali perto dessa prisão. O julgamento dos irmãos ocorreu no dia 12 de julho de 1798 e durou apenas 17 minutos. Como eu falei pra vocês, eles já estavam fadados ali à pena de morte. O John fez um apelo, pediu por favor pra que pelo menos o Henry fosse perdoado, mas não teve conversa. Quando a sentença foi lida, morte por enforcamento, os dois irmãos, então, levantaram, se abraçaram, choraram bastante, fizeram ali duas cartas que era pra ser direcionada pra família. Os dois tinham filhos, um deles tinha seis filhos, pra vocês terem uma ideia, né, ficaram extremamente abalados as crianças, a família. Foi uma coisa muito triste porque eles eram muito bem vistos pela sociedade irlandesa, não eram homens arruaceiros. Eles faziam, sim, os seus pedidos ali de revolução, mas sempre com muita educação. Nunca fizeram baderna. Então, eram pessoas que lutavam por seus ideais, eram religiosos, mas, infelizmente, foram taxados como autotraidores. Eles foram executados, então, por enforcamento, na manhã do dia 14 de julho de 1798, em frente à prisão de Newgate. Na verdade, a morte dos dois irmãos foi colocado como enforcamento. Assim que foi constatado a morte deles, eles foram decapitados, colocados dentro de uma urna e encaminhados, então, os corpos para as criptas de San Mishan. Só que tem uma informação a respeito disso tudo que diz que não foi bem assim que aconteceu, que depois, né, por causa dos levantes, que foram feitos muito em prol de uma justiça que a própria população queria para os dois irmãos que foram mortos, parece que tudo isso foi um pouco camuflado. Eu não consegui ter acesso ao documento onde fala sobre essa sentença. Só que algumas fontes onde eu pesquisei, de pessoas que já visitaram as criptas e leram essa cópia desse documento, falaram que a história não foi bem assim, que eles sofreram bastante antes de morrer, para que eles servissem de exemplo, para que outros revolucionários, então, não tentassem afrontar o rei novamente. Então, nesse documento estaria escrito que eles teriam que ser, sim, enforcados, mas não até a morte, que eles deveriam, então, apenas desmaiar, serem arrastados por cavalos para um outro local e que daí, ali, nesse outro local, eles teriam sofrido, então, torturas ainda maiores. Parece que as suas vísceras foram retiradas, queimadas com eles ainda em vida, para depois, sim, então, eles serem decapitados. Isso são informações que pessoas que leram essa cópia da sentença falaram que está escrito nesse papel. E não foi só uma fonte que eu li. Teve várias pessoas que visitaram esse local e disseram que ficaram horrorizadas com o que elas leram, que é um pouquinho diferente do que conta a história em outros sites aí de pesquisa que contam um pouco sobre a vida dos dois irmãos. Então, fica essa dúvida. Então, assim, gente, nessa época, uma afronta desse tamanho para o rei não é uma coisa muito difícil de, né, da gente deduzir que possa ter acontecido. Agora, 100% de certeza, eu não tenho, mas eu vou colocar essa informação porque foram várias pessoas que relataram que essa barbárie realmente aconteceu. Se vocês souberam de alguma coisa, deixe aqui para mim também no comentário. Um companheiro de causa dos irmãos Henry e John Shears chamado Theobald Wolftone, hoje mais conhecido como Wolftone, ele também teve a mesma condenação. Ele foi condenado por alta traição e morreu no dia 19 de novembro do mesmo ano. Só que assim, gente, a história do Theobald é um pouquinho mais complicada, por quê? Esse homem, ele era um general, ele foi preso também, encaminhado para a prisão de Newgate, onde dizem que ele sofreu todo tipo de abuso e tortura porque as pessoas já não gostavam muito dele também por causa da alta patente que ele tinha, muitos invejosos também, porque ele era considerado um homem de família, um homem que lutava por seus ideais, religioso, era considerado uma pessoa maravilhosa do bem realmente e ele teve então essa pena. O que que acontece? Ele foi então condenado também por enforcamento, mas ele pediu para que ele fosse morto por fuzilamento, que era uma forma mais honrosa para ele que tinha prestado tanto tempo de serviço então ao exército. Esse pedido foi negado e dois dias antes dele ser então condenado, dele ser executado, digamos assim, pela forca, ele foi encontrado morto na cela e a causa da morte foi colocada como ele próprio tirou a sua vida. Só que isso foi questionado pelo médico que fez o atendimento dele e também por outras pessoas que acabaram testemunhando meio que pelas escuras, porque todo mundo tinha medo do rei. Foi falado que na verdade ele apanhou muito e que ele teria sido morto por essa surra que ele levou e que um dos soldados então teria tirado, teria errado e esse tiro passou então de raspão, digamos assim, um raspão um pouco mais profundo pelo pescoço dele como ele já tinha apanhado bastante ele acabou então morrendo e que ele não se matou até porque ele não tinha direito de ter nenhuma arma na cela. Então essa história realmente ficou bastante duvidosa então ele é considerado um herói, um mártir também por muitas pessoas então a maioria ali que acompanhou aquela época disse que ele não se matou que isso foi uma história inventada para que ele morresse então de uma forma desonrosa como uma pessoa que então acabou tirando a sua própria vida por medo e que segundo outras pessoas ali que estavam na prisão falaram que não foi bem assim que aconteceu. Ele está enterrado em outro local mas a máscara mortuária dele está na mesma cripta dos irmãos John e Henry então está lá os dois caixões dos irmãos a máscara mortuária e também a cópia dessa sentença mas não são somente os irmãos John e Henry e o Teobaldi que estão enterrados ali como eu falei para vocês outras famílias também bem conhecidas na nobreza estão sepultadas nesse lugar. É o caso da família dos condes de Littron uma dessas figuras se chamava William Sidney Clement ele era o terceiro conde de Littron que era coronel aposentado do exército britânico esse homem ele era extremamente odiado pelas pessoas que o conheciam e muita gente da família dele também não gostava dele ele era considerado uma pessoa muito arrogante pensava somente no dinheiro ele tinha muitos empregados que não gostavam dele mesmo e ele também tinha inquilinos como é que funcionava essa questão dos inquilinos para esse conde ele comprava terras ele era proprietário de várias aldeias então ele deixava que algumas pessoas deixava em forma assim de aluguel eles locavam essas terras para poder fazer o seu plantio ele combinava um valor X quando essas terras já estavam produzindo bastante plantações frutas verduras enfim quando já estava com uma alta produção o que ele fazia ele aumentava o valor do aluguel dessas terras a maioria das pessoas não tinha como pagar e precisavam abandonar as suas colheitas eram pessoas muito pobres que acabavam então sofrendo esse tipo de prejuízo proposital muitas meninas que eram filhas também desses inquilinos eram meninas muito novas ali já entrando na adolescência elas relatavam entre elas que não gostavam desse conde porque ele olhava para elas de uma forma diferente nada foi provado a respeito desse homem quanto a esses possíveis assédios teve um caso pessoal que ligou um pouco mais ao que aconteceu com o conde eu já vou chegar lá mas antes disso eu peço que se vocês estiverem gostando do vídeo deixem aquele like a sua inscrição que isso nos ajuda muito então esse conde ele era muito odiado as pessoas queriam ele longe da cidade já tinha sofrido alguns atentados e escapado de todos eles aquele ditado que vaso ruim não quebra não que a gente não vai desejar uma coisa dessas é uma história antiga algumas coisas podem sim ter mudado mas dizem que esse homem ele escapava assim como um gato de todas as vezes que ele levou um tiro que alguém tentou alcançar ele pra fazer mal pra ele ele sempre conseguia escapar só que o que que acontece teve uma moça em especial que teve um destino muito trágico e foi ligado a esse homem uma das filhas de um inquilino que ele tinha que ele tinha arrendado as terras essa moça ela botou a boca realmente no trombone não ficou quieta falou para o pai para a mãe e também para outras pessoas da aldeia que ele teria tentado agarrá-la enquanto ela estava sozinha em casa naquela época esse tipo de acusação era muito difícil de ser provada ainda mais com um homem que tinha tanto poder a gente sabe que ainda hoje é um pouco complicado certas situações envolvendo abusos agora imagina naquela época mas ela não ficou quieta ela foi levou essa informação para frente esse homem ficou muito bravo a família dele também ficou muito brava algumas pessoas duvidaram realmente da honestidade desse homem o que que aconteceu alguns dias depois essa moça foi encontrada sem vida em um rio próximo da onde ela trabalhava então a princípio a causa da morte foi afogamento mas as pessoas não acreditaram e deduziram que ele teria sim mandado fazer mal para essa jovem depois disso tudo então ele sofreu um novo atentado e dessa vez ele não escapou no dia 2 de abril de 1878 então ele foi atacado junto com mais 2 funcionários e ele acabou morrendo aos 71 anos de idade foi emboscado por 3 homens que dispararam cerca de 10 a 11 tiros mas o que realmente matou esse homem não foram os tiros e sim uma coronhada que ele levou na cabeça esses homens acabaram fugindo não se sabe ao certo quem foi que mandou matar esse homem porque quando ele morreu foi uma grande festa para aquelas pessoas que não gostavam dele acredita-se que esses 3 homens então tenham cometido esse assassinato mas eles nunca foram condenados um único suspeito chamado Michael Harrety passou algum tempo na prisão pelo crime mas logo depois também ele acabou morrendo de tifo na prisão o conde então foi feito todo ali o cortejo para que o corpo dele fosse colocado nas criptas de Sam Mitchell mas o que que aconteceu dizem que foi um dos maiores vexames que alguém com título realmente recebeu porque uma multidão atacou literalmente literalmente esse cortejo queriam porque queriam fazer justiça com as próprias mãos tentaram abrir o caixão para pegar o corpo dele e jogar no rio aonde o corpo dessa outra jovem tinha sido encontrado muitas pessoas da família dele também não compareceram não quiseram ser sepultadas na mesma cripta que ele porque como eu falei ele era um homem provavelmente que tinha sim características muito perversas porque não eram uma ou duas pessoas eram centenas de pessoas que não gostavam dele inclusive da própria família então esse homem o conde ele está também nas criptas de Sam Mitchell algumas dessas criptas ainda podem receber novos sepultamentos por causa do direito de pagamento que os seus antepassados ali fizeram porque quem pagava uma quantia maior também dava direito a um número x de gerações para que pudessem então também ser sepultados ali uma coisa muito curiosa que acontece por lá pessoal são que esses corpos com o passar do tempo foram identificados que estavam semi-mumificados por que semi-mumificados porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotografias não são múmias que estão em um estado de conservação tão bom quanto aquelas múmias que são encontradas no Egito por que porque no Egito essas múmias elas ficam daquela forma porque elas são elas passam por todo um processo órgãos são retirados elas são enfaixadas há outros produtos ali também que são colocados nesses cadáveres mas no caso dessas de sun mission então elas são semi-conservadas mas uma coisa que chama muito atenção nessas múmias são os cabelos a pele e as unhas nem todas mas a maioria dessas múmias que estão em exposição elas têm essas partes dos corpos bastante conservadas principalmente as unhas dos pés e das mãos as múmias de sun mission ficam nesse estado razoável de conservação mesmo após tanto tempo por causa do ambiente seco por causa da liberação do gás metano que ocorre naturalmente nesse lugar e também porque as paredes são de calcário esse gás metano ele é liberado porque ali ao redor da igreja antigamente era uma floresta de carvalho hoje ainda existem algumas árvores daquela época não tantas mas esse gás ainda é liberado no subterrâneo e segundo ali os pesquisadores é por isso que essa conservação natural acontece ali dentro dentro dessas criptas esses caixões eles eram colocados uns em cima dos outros o que não foi uma boa ideia porque obviamente com o passar do tempo esses caixões que eram de madeira acabavam cedendo então numa parte mais antiga desse lugar que é onde não tem mais identificação e como já é um local muito antigo provavelmente não tem mais nenhum descendente que vá ali fazer algum tipo de manutenção e eu acredito que a igreja também não fica responsabilizada por esse tipo de limpeza digamos assim porque que não é feito não sei mas eu acredito que é dessa forma que aconteceu então com o passar do tempo esses caixões que já eram mais velhos eles acabaram desmoronando e com o abrir das madeiras foi então descoberto essas múmias em uma dessas criptas estão quatro múmias não identificadas porém por suas características ósseas elas acabaram recebendo alguns codinomes aqui pela foto da esquerda para a direita está a desconhecida é esse o codinome que ela recebeu a única coisa que se sabe sobre essa múmia é que ela foi uma mulher mas nenhuma outra informação foi descoberta até agora a múmia do meio tem o codinome de o ladrão a mão direita dele possivelmente foi amputada e os pesquisadores deduzem que talvez ele tenha roubado algo e recebido essa punição que era muito comum nessa época só que essa essa suposição também é rebatida por outros pesquisadores porque geralmente pessoal quem estava enterrado ali eram pessoas que tinham muito dinheiro pessoas bem vistas pela sociedade um ladrão não se encaixaria nesses quesitos digamos assim talvez ele tenha sido um ladrão que depois se regenerou ou então na minha opinião alguma outra coisa que ele tenha sofrido alguma doença algum acidente e por isso ele então não teria essa mão porque não era um defeito congênito na verdade foi uma amputação ele foi amputado por algum motivo a múmia que está à direita é conhecida como a freira ela realmente teria sido uma freira acredito que tenha sido encontrado algum objeto dela alguma outra informação porque os pesquisadores colocam que ela realmente era uma freira e o que chama atenção nessa múmia são as unhas dos pés e das mãos principalmente a das mãos são unhas grandes e ainda bem conservadas o mais antigo deles se chama o cruzado esse homem foi colocado numa posição de um cavaleiro das cruzadas ele está com as pernas e os pés cruzados e acredita que ele tenha cerca de 800 anos e reza a lenda de que quem usar dar um aperto na mão dele terá sorte para a vida toda e muita gente falou que funcionou foi lá apertou a mão dele encostou não dá para apertar com muita força porque já é uma múmia muito antiga eu não sei nem como isso é permitido mas é permitido e ele pode ser tocado também então algumas fontes falam que ele provavelmente sim foi um cavaleiro das cruzadas e seria a múmia mais antiga desse lugar uma coisa muito chata que aconteceu foi em 2019 gente vândalos entraram nessas caves dessa vez literalmente decapitando a freira e roubando o crânio do cruzado o arcebispo de Dublin na época divulgou uma declaração no site da igreja pedindo por favor para que esses ossos fossem devolvidos porque era uma coisa histórica e na primeira semana então após ele ter feito esse pedido os crânios foram devolvidos e um suspeito foi levado sob custódia quem ele era não consegui descobrir e também se ele acabou confessando se ele ficou preso também não consegui ter essa informação se vocês souberem deixem aqui para a gente nos comentários uma outra curiosidade também sobre esse lugar é a visita de nada mais ninguém menos ninguém mais do que Bran Stalker o Bran Stalker ele teve algumas vezes nessas criptas e algumas pessoas falam que a mãe dele pode estar sepultada ali só que assim gente isso é mais uma história que não dá para comprovar eu coloquei aqui até também para título de curiosidade porque se alguém souber alguma coisa por favor também deixe aqui para mim outras pessoas falam que na verdade ele visitava cripta para ter inspiração e que o Drácula então teria nascido digamos assim na mente dele depois de uma visita que ele fez nesse lugar falando um pouquinho sobre o sobrenatural que envolve esse lugar assim gente nós já fizemos muitos vídeos aqui no canal que falam sobre locais supostamente assombrados porque que eu uso a palavra supostamente porque são coisas que quase sempre não dá para a gente comprovar cientificamente eu acredito no sobrenatural vocês já estão carecas de saber disso outras pessoas também que visitam aqui o canal falam ah Bruna não acredito mas né eu acho interessante saber sobre essas histórias a gente respeita também mas uma coisa que eu achei muito curiosa nesse local são as observações os relatos que são colocados pelos turistas porque em outros locais que a gente já mostrou aqui tem de tudo queda de temperatura vulto sombra alguma imagem acaptada sempre tem algo um pouquinho mais palpável mais visual digamos assim para a gente mostrar para vocês nesse local que chamou atenção é que centenas centenas para não dizer milhares de relatos são praticamente os mesmos isso envolvendo pessoas céticas pessoas de idade pessoas mais jovens pessoas que acreditam que não acreditam e sempre acontece o mesmo relato não é relatado que alguém viu alguém nesse lugar não é relatado que alguém conseguiu captar em alguma imagem os relatos são sempre sensações de toque no pescoço pessoas que falam que estão andando pelas caves e que sentem uma forte pressão no pescoço e que a impressão que eles têm é que uma mão muito gelada está apertando o pescoço dessas pessoas teve gente ali que já praticamente desmaiou por causa dessa sensação de sufocamento diretamente no pescoço várias pessoas falam isso e que também sentem esse toque muito gelado uma outra coisa que também costuma ser apontada ali são os cochichos as pessoas escutam cochichos dentro dessas caves e que elas param para tentar entender o que está acontecendo e quando elas param a sensação que elas têm é que alguém está aproximando como se uma multidão estivesse ao redor dessas pessoas que elas conseguem sentir a respiração de pessoas muito próximas mas elas não conseguem ver esses sussurros que são escutados ali dentro vem principalmente de uma parte que não é autorizada a visitação e que é uma das mais antigas dessas criptas e assim gente isso não acontece só na parte subterrânea na parte da igreja também pessoas que vão lá para rezar que não acreditam no sobrenatural dizem que realmente sentem uma energia muito estranha que eles acabam olhando sempre para trás para trás porque eles acham que alguém está rezando no fundo da igreja e não tem ninguém então são relatos um pouquinho mais diferenciados voltados mais para a parte ali realmente da percepção de sentir a presença e não de ver essa presença então assim é um local muito antigo muita coisa já aconteceu por ali nessas criptas que talvez nem sempre foram criptas foram locais que talvez foram usados para as mais variadas coisas que a gente sabe que acontecia era uma época muito antiga onde desafiar pessoas poderosas era assim você pagava um preço muitas vezes a lei não via ou fingia que não via e tudo era resolvido de um jeito muito brutal então essas pessoas que estão enterradas ali também tiveram histórico de vida envolvendo muita violência algumas foram vítimas e algumas foram os algozes então assim gente é um local que tem muitos mistérios e se alguém souber de mais alguma história por favor deixa aqui pra gente tá bom? um beijo grande espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima história tchau 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 Obrigado.